Fala galera, pra você que tem loja, seja loja grande, seja loja pequena, seja na sua garagem, seja na sua sala, mas você precisa expor as peças da sua loja galera, as peças precisam estar expostas, pra você tirar foto, pra você colocar as peças bonitinhas, pro pessoal ver o caimento da peça, você tem que ter um manequim galera, não tem jeito, e aqui no manequins para loja, você vai conseguir manequins de todos os preços, todos os tamanhos, todas as poses que você precisar, tem infantil, olha esse infantil, a pose desse infantil, olha que lindo esse aqui gente, apenas 170 reais, André, especifica pra gente esse aqui por favor, esse aqui é o Alegria, ele tem uma família, são três modelos, a gente está sem o outro modelo aqui, são a família Alegria, o pessoal da fábrica de plástico ele copiou do manequim de fibra, que foi um muito sucesso, o manequim de fibra desse aqui vai pagar 700 reais, aí o que aconteceu, o pessoal da fábrica de plástico conseguiu fazer, nesses, os mesmos modelos de fibra, a 170 reais, cara, legal hein, bem mais acessível, olha aqui gente, tem também, isso aqui é calça né, que fala? Expositor de calça, expositor de calça, quanto saiu desse aqui André? Expositor de calça com uma base de sustentação, ele está saindo 50 reais na cor bege, e 55 na cor branca, olha que bacana gente, tem ele também no masculino, olha ele no masculino, masculino, está saindo 60 reais no bege, 70 reais na cor branca, e tem ela também Plus Size, não tem um modelo aqui da Plus Size, mas também tem nela do Plus Size também, expositor de calça. Olha gente, e todos vão com esse, com esse pezinho aqui né, como chama? A base de sustentação, tá gente, é incluso o valor tá, para ficar bonitinho aí, olha aqui ó, tem mais infantil aqui, tá vendo ó, esse aqui 90 reais apenas, masculino, tem o feminino também aqui, menininho, menininho, olha esse outro aqui, nossa, esse aqui é de de fibra, de fibra simples, 370 reais, na cor branca ou na cor preta, o infantil. Bacana cara, olha esse aqui, esse aqui é feminino, de fibra, fibra fitness, tá saindo 450 reais, mas você que acompanha aí pelo SOS Brás aí, é só falar que você acompanha pelo SOS Brás aí, foi o Rafael que indicou que a gente vai fazer 400 reais, na cor branca e na cor preta, show de bola, olha aqui ó, esse preto aqui, 280 reais também, esse aqui é no Plus, olha o masculino bombado ali no preto, 270 reais, tem ele no branco também a 250, tem no branco também a 250 hein galera, olha o manequim Plus Size, esse aqui é de fibra? esse é de fibra, de fibra, é o GG masculino, GG masculino, 700 reais, 700 reais, esse aí tá na promoção, você não acha esse manequim por menos de 1.200 reais por aí, né, eu tenho meu interesse no plástico, só que esse manequim no plástico tá saindo 350 reais, ele é de plástico, viu Rafa, de plástico, aí não parece né, mas ele é de plástico, a durabilidade dele, o custo benefício dele em questão de fibra é muito maior, esse aí tá saindo 900 reais, esse aí no cobre, no dourado e no prata, né, e com essa cabeça de arame, aumenta mais 150, mas eu também tenho dele também no branco e no preto, que tá saindo 600 reais. Tem também expositor de calça infantil, quanto sai infantil? O infantil tá saindo 40 reais o bege e 45 o branco. Olha aí galera, esse aqui é expositor de shorts, né, shorts, bermuda. Shorts, calcinha, né, tá saindo 30 reais o bege e 35 o branco. E o de bermuda, 35 o bege e 40 o branco. Tem masculino também. Tem masculino também, tem expositor de perca também. Busto. Busto masculino, busto GG, busto feminino, busto infantil. Então tem toda a gama. Galera, pra você saber certinho os valores, agora eu quero que você vá lá no Manequins Pará, Manequins Pará, o Instagram deles e segue eles lá, tá? Olha aqui, ó. Vocês vendem isso aqui também, né? Isso é Lightbox. Lightbox. Toda blogueira, você que tá publicando. Ele acende aqui? Acende, tem que colocar, não. Já vem o cabinho. Tem que ligar na tomada, né? Carrega ele, liga na tomada, ele fica aceso. É top. E vem com quantas letras, André? Ele vem com duas letras de cada alfabeto. Duas letras de cada uma da alfabeto, gente. Isso. Olha aqui, ó. Aqui, ó, você pluga ele, liga na tomada e aqui é o liga, desliga. E qual que é o preço dele, hein? O preço dele tá R$45,00. R$45,00, galera. R$45,00. Olha isso aqui agora que eu vou mostrar pra vocês. Tá vendo ali, ó? É provador de parede, gente. Tá vendo? Você coloca ali, ó. É provador, né, André? É provador. Eu tenho ele também no cromado também. Esse tem o menor, assim, 70 centímetros de diâmetro, tanto lá como pra cá. Sim. E o maior de 90 centímetros. O preto, no preto e no branco, o menor de 70 centímetros tá saindo R$30,00 e o maior de 90 centímetros saindo R$35,00. Show de bola. Eu também tenho ele no cromado também. No cromado, a gente vai mostrar ali, ó. Ó, expositores também, gente, pra anel, pra colar, pra pulseira, eles têm tudo aqui. Vou deixar o Instagram deles aqui e vai seguir eles lá urgente. Aqui lá é expositor de peruca, né? Expositor de peruca. Tem ele tanto feminino como masculino também. O masculino o pessoal usa bastante pra pôr boné. Expositor de peruca, de boné. Show de bola, hein, cara? Tem ali também só pra boné, né? Só de boné, aquele modelo luxo ali. Legal demais, cara. E essa tela aqui? Essa tela é o biomo, né? O pessoal usa bastante pra expor coisas na frente da loja, né? Pra chamar a atenção, expor um look ali. Olha aí, galera, que legal. R$50,00. R$50,00 apenas? Quantos metros, André? Aí ela tem 1,80m por 60. 1,80m por 60. Essa aqui é só enviando por ônibus, né? Essa aí é só ônibus ou transportadora. Ônibus ou transportadora. Isso. Olha aqui, gente, eu não canso de mostrar porque isso aqui é muito chique na loja de vocês, tá? Como que chama isso aqui, André? Isso aí é um pedestal retrô. Pedestal retrô. Isso. Olha que bacana, gente. Fica top, né? Também não vem na linha, também da arara assim, retrô. Tá muito em alta agora, né? Olha essa arara aqui dentro. Essa arara aqui retrô tem ela na cor cobre, tem ela no ouro envelhecido e tem ela no cobre envelhecido. O legal é que isso aqui você pode colocar, seja loja grande ou pequena, dá pra expor bastante roupa, né, André? Bastante roupa. Ela tem 1,20m. E ela é toda desmontável, né? Toda desmontável. Dá pra desmontar ela todinha. Você tá começando agora, você tá montando na sua... O rogula pra tirar foto na sua sala, aí você... Apareceu uma oportunidade de você fazer um evento em algum lugar, desmonta ela, leva no evento, vai ficar chique, show! Dá pra levar em evento também. Isso aqui também é uma arara. Essa arara oval tem ela no metro, 1,20m e 1,5m. Só muda o quê? Só muda o comprimento. A altura chega até 1,80m de altura. É que regula aqui, né? Regula ali e sobe ela. Isso, sobe ela. Tem na cor branca e na cor preta também. Arara de desfile simples. De 1m, 1,20m, 1,5m também. Olha que legal, gente. Pra vocês fazerem showroom aí também, fazer evento em alguma outra cidade, olha isso aqui que bacana. Provador. Isso é provador móvel. Provador móvel. Você monta e desmonta ele numa facilidade. Eu vi uma menina desmontando aqui, eu pensei que fosse pesado. Eu peguei e é muito leve, gente. Leve demais. Tá vendo? Eles vendem também a cortina. Tem 3 cores da cortina? A cortina tem preto, vermelho e tem uma variada de cores. Tem várias cores da cortina, gente. Olha aqui, é desmontável, tá vendo? Você pode levar pra onde você quiser. Tá vendo? Ao lado do ganchinho, ele fica pro lado de dentro. Aí você passa a cortina, né? Passando a cortina, aí o ganchinho fica do lado de dentro pra pessoa pendurar a roupa dela. Tem espelho também, né, André? Tá tendo com o espelho também agora. Tem 1,50m por 50cm, 55cm. Tá saindo 100 reais. Vários tipos de molduras. 100 reais esse grandão aqui? 100 reais esse grandão aí. Caramba! O pessoal tava pedindo bastante. O nosso não, o nosso vem com madeira atrás. Vem com madeira atrás. A gente tem pessoas nisso por causa do quê? Do transporte. Ó, galera. Tem expositores aqui pra vocês não perderem venda. Se você expor suas peças bonitinhas na sua loja, vai chamar mais atenção, gente. Quem entra na sua loja vai gostar, vai ver todas as peças, todas expostas, certinhas, da melhor forma. E ela vai indicar pra outra pessoa. E ela vai vir com amigas ou com amigos. E você vai ganhar o dobro, tá? É um investimento que você faz que vai melhorar suas vendas. Aqui, André, é essa parte branca? É o painel canaletado. Painel canaletado. Foge a palavra, gente. Eu tenho quatro tamanhos deles. As araras de paredes, né? Araras de paredes, isso. As mais queridinhas são as retrô. As retrô que estão em super tendência agora, né? Olha as outras cores que tinha aqui, ó. A ouro envelhecido e a cobre envelhecido. Dá 60 reais essa arara retrô. 60 reais apenas. 60 reais com um metro e vinte. Aqui é o Instagram deles. Manequins Pará. É o Instagram, tá? O nome da loja. Manequins Pará Loja. Tem até aqui, ó. Pra você... Vai vir aqui, bate uma foto aqui. Marca lá esse braço também. Eles têm três endereços no braço, galera. Três endereços. Fala pra gente essas araras aqui. Essa araraí, arara casa ali, que o pessoal chama, né?